No baile da flor de linda Quem dançou pediu bis, bis, bis Mas, mas, acabou-se o que era doce Quem comeu arregalou-se Quem não comeu suicidou-se Quando a música parou O mestre sala gritou Cavalheiros ao bufê E o tal doce de coco Que era bom, mas era pouco Não chegou para você No baile da flor de linda Quem dançou pediu bis, bis, bis Mas, mas, acabou-se o que era doce Quem comeu arregalou-se Quem não comeu suicidou-se Encontrei muito funil A chorar junto ao barril Quando o chope se esgotou Houve a tal pancadaria Com a qual se anuncia Que o baile terminou No baile da flor de linda Quem dançou pediu bis, 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 bis Mas, mas, acabou-se o que era doce Quem comeu arregalou-se Quem não comeu suicidou-se Quando a música parou O mestre sala gritou Cavalheiros ao bufê E o tal doce de coco Que era bom, mas era pouco Não chegou para você No baile da flor de linda Música 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 Amém.